Você tava na época lá que teve aquela aquela greve da polícia civil lá em São Paulo lá que eles sentaram e invadiu o palácio do governo? Eu tava na rota Você chegou a fazer a segurança lá do palácio? Não, eu não fiz porque a rota foi um pelotão de rota ficou dentro do palácio o choque, o terceiro de choque ficou na rua do lado de fora, onde teve o confronto com a polícia civil e o meu pelotão tava aquartelado na rota na prontidão, se precisasse de reforço, precisasse sair, a gente saiu mas não precisou, o choque é foda o choque já deu conta, mano. O choque é foda Os caras são foda. Jogou viatura em cima dos caras com... Jogou viatura, tiro real, a porra toda e os caras lá com os escudos. Meu, eu sou foda dos caras tá maluco, meu, não saiu nem fudendo Porque ali é, tipo assim, né, mano você vê assim, querendo não, polícia civil é é a mesma coisa que vocês, né? Cara, é triste não, é triste chegar àquele ponto é triste, foi um negócio assim, histórico e foi assim um cenário da história das nossas polícias aqui em São Paulo, tétrico né, meu, que não deveria nem ser lembrado, mas por outro lado, você vê o quão sério é a nossa polícia militar o quão sério é você vê, você pega homens que ficaram na frente de tiro real ficaram na frente de viaturas meu, e não arredaram não saíram e cumpriram a missão aonde tem isso, meu amigo? aonde tem isso? Fala pra mim a missão era não não tem, cara, não tem e isso aí independe de salário independe de reconhecimento do governo independe de qualquer coisa porque é um valor intrínseco no policial militar isso tá na nossa cultura isso tá dentro dos nossos valores morais e éticos então por isso que não sai e não saiu vocês viram o que o choque fez lá e isso é lembrado historicamente até hoje será lembrado pra sempre, né? mas, a gente devia ganhar bem, né? eu até, esses dias até ouvi um um dos mais absurdos que eu ouvi na minha vida, tá ligado? um rapaz passou lá na rua e um colega meu que é polícia militar tava na porta e ele falou pô, mano vocês também é foda, não sei o que ele falou pra ele, né? ele tava apaisando ele falou, ah, por que eu sou foda? é, vocês ficam defendendo a casa do Dória lá, não sei o que referente às viaturas que ficam lá na porta da Dória ele falou, meu, a gente é pago pelo Estado a gente, a missão é ir lá e ficar fazendo você tinha que matar entrar lá e matar é uma instituição militar é um dos absurdos mais hierarquizada nós temos que cumprir norma, irmão é, foi isso que ele falou não importa se eu gosto do cara não gosto do cara se eu gosto de você não gosto de você tem que cumprir, tem que cumprir tem que cumprir a norma é isso aí, o cara é o governo ele é o governo do governador de Estado ele é uma autoridade ele tá lá porque o povo votou nele tá bom, ele é autoridade ele tem todo o direito de se cercar de segurança quando ele se sentir ameaçado ele tem gostem dele ou não ele tem todo o direito de colocar as polícias lá pra fazer a segurança do perímetro da casa dele do palácio seja de onde for tanto é que você acabou de citar um exemplo aqui queriam invadir o palácio do governo José Serra na época isso, muito bem José Serra e a polícia foi lá e não deixou isso acontecer contra a outra própria polícia por quê? porque é a nossa missão institucional meu amigo não tem o que fazer deixa o Paulo lembrar vai o palco homem, mano o palco homem maravilhoso então иться